Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Idez2MS. No vídeo de hoje, irei estar montando um Arduino na protoboard. Vou estar montando um circuito onde irá funcionar esse microcontrolador aqui, usando uma protoboard para estar funcionando o circuito. Eu acompanho o vídeo, estarei demonstrando passo a passo como fazer a montagem aqui na protoboard. A montagem, vou estar usando aqui a protoboard. Primeiro vou começar aqui por a parte de alimentação. Vou colocar aqui esse regulador. Ele é o LM7805. Vou colocar ele aqui. Vou estar colocando aqui os capacitores. O positivo aqui vai de um lado, onde vai entrar o... No caso aqui, vai ser 9 volts da bateria. Observe aí que a lista negativa aqui no capacitor, ele fica para dentro aqui. Cortou aqui a perna. Coloca ele mais atrás aqui. Para dar espaço. Fica montado dessa forma. Positivo aqui que vai entrar e aqui onde vai sair os 5 volts. Eu posso colocar um jump aqui. Na saída de 5 volts para alimentar aqui o positivo da trilha aqui. Colocar aqui o branco para alimentar o negativo. Vai no pino do meio aí do LM. Que é dessa forma. Aqui eu vou colocar esse suporte aqui. Que vai alimentar aonde vai entrar aqui a bateria. Coloca ele aqui, o negativo no meio. E o positivo aqui. Primeira perna aqui. Aqui é o suporte. Onde vai o microcontrolador. Esse chanfre aqui onde vai iniciar aqui o primeiro pino. Então eu vou colocar ele aqui. O microcontrolador aqui. Ele tem 28 pernas aqui. 28 pinos. 14 de cada lado. Então eu vou colocar ele com esse chanfre aqui conforme o desenho aqui do suporte. Se você consegue encaixar ele aqui. Com a perninha torta aqui. Não pode entortar essas pernas. Não dá problema aí na hora de funcionar. Lembrando que esse microcontrolador aqui ele já está com o blink. O que vai pisca aí o pingo 13. Agora eu vou com calma aqui para tentar encaixar ele aqui. Está encaixado. Essa parte de alimentação aqui já está pronta. E o microcontrolador aqui também já está colocado aqui no protoboot. Agora eu vou colocar aqui. Agora eu vou estar colocando aqui o LED. Esse LED é o que vai ficar ligado aqui na placa. Como que lá na placa do Arduino. Quando você alimenta ele fica um LEDzinho verde acionado. Ou seja. E a placa está funcionando. Então eu vou fazer isso aqui com esse LED. Vou colocar ele aqui com o lado negativo na trilha negativa. O LED está com a perna muito curta. Espero que funcione aqui. A perna dele está curta. Vou colocar aqui esse resistor aqui do positivo do LED. Para o positivo aos 5 volts aqui. Para o protoboot. Dessa forma. Aqui eu vou colocar esse push-buto. Aqui desse lado. O toque vai resetar a placa. Se você observar no Arduino ele tem um botão lá onde você reseta. Seria esse aqui. Quando ele está ligado. Vocês veem aqui. O ando Arduino está alimentado aqui. Aí tem um LED verde ligado. Quando você aperta aqui ele reseta. Fazendo com que o LED que está aí na placa se fique piscando. E reiniciei aí o micro controlador. Valeu. Então eu vou colocar aqui. Já está o botão aí. Vou colocar agora um resistor aqui de 10K. Vou colocar esse botão mais próximo aqui. E eu vou contar aqui. Primeiro pino. Você vai contar até o sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então pessoal. Aqui eu vou estar colocando. Esse resistor aqui de. De 10K. Aqui do primeiro pino. Do micro controlador. O primeiro pino está aqui. Colocar ele aqui do primeiro para o positivo aqui. Da trilha positiva. Vou colocar aqui no sétimo pino. Alimentação positiva. Você conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui na trilha 30. Você coloca o positivo aqui. Aqui o oitavo pino aqui. É o negativo. Ou seja, coloca aqui na trilha negativa. Aqui onde tem o 9 ou 10. O pino 9 ou 10. Você vai colocar aqui. O micro. O cristal. O cristal aqui. Vai aqui entre o pino 9 e o 10. Em seguida. Você vai colocar. O capacitor aqui. O capacitor vem aqui em uma das pernas do cristal para o negativo aqui da protobude. Vai do pino 9. Um exemplo aqui. O pino 9. Na perninha aqui do pino 9 para o negativo. E aqui o outro. A mesma coisa na outra perna do cristal. Vai para o negativo. E está o pino 10 aí. Fica dessa forma. As ligações. Aqui do outro lado. Eu vou colocar aqui no resistor. E sai aqui do pino 19. Aqui vai até o 14. Contando para cá. Vem o 15, 16. 15, 16, 17, 18, 19. Aqui é onde vai sair o pino 13 do Arduino. Lá na placa aquele LED que fica piscando. É o pino 19 aqui. Então 15, 16, 17, 18, 19. Aqui o 19. Após o 19. O 20, 21 é alimentação positiva. Vou colocar aqui o positivo. Vou puxar um fio aqui só. Para essa trilha positiva aqui. O 22 vai para o GND. Se alimenta aqui na trilha negativa. Pronto. Essa parte aqui está feita. Agora vem a questão aqui do buzzer e do LED. Para me alimentar o buzzer e o LED. Eu vou colocar esses dois transistores aqui. É um BC547. Se for para me ligar só o LED. Iria funcionar normal aí. Mas eu vou colocar o transistor. Fica melhor. Coloquei o transistor. Como você sabe aqui. Primeiro pino do transistor. Olhando de frente para ele. É o coletor. O segundo é a base. E o terceiro é o emissor. Então. Vou colocar aqui. Esse fio aqui. Que sai do resistor. Vindo aí do pino 13. Do pino 19. Seria o 13 aí na placa. Do radoinho. Eu vou colocar aqui. Na base do transistor. Desse primeiro transistor aqui. Vou puxar mais um fio daqui. Colocar na outra base do outro transistor. Aí como ficou. O LED. A ligação do LED. Eu vou colocar aqui. O negativo do LED. Que é o cátodo. Aqui no coletor. Do primeiro transistor. Dessa forma. E colocar um resistor aqui. No positivo. Do LED. O ANATO. Para o positivo aqui. Positivo do LED. Com o resistor. Para o trilha positivo aqui. O BANZ. Eu vou colocar o negativo aqui. Do BANZ. Ele tem o sinal aqui. Positivo e negativo. O negativo vai no coletor. Do segundo transistor. E vem um fio. Saindo aqui do positivo. Vê se está ligado certo. Então o segundo fio do positivo. Aqui para a trilha positiva. Aqui eu vou alimentar essa trilha daqui. Que não está alimentada ainda. Vou trazer daqui o positivo. Colocar nesse outro lado. E o negativo. Trazer o negativo daqui. E alimentar essa trilha aqui. Com o negativo também. Então aqui está ligado aqui. Agora eu vou ligar um fio preto aqui. No emissor do transistor. Para o GND aqui. Desse primeiro transistor. Vai vir outro. Fio preto aqui no emissor do segundo transistor. Para o negativo também aqui. Desse lado. Essa parte aqui já está pronta. Agora eu vou ligar aqui. O botão. Que eu ainda não fiz a ligação nele. O botão. É simples. Vai vir um fio. Vou colocar esse amarelo aqui. Aqui você liga direto. No negativo do outro lado. O amarelo você liga aqui. Esse pino no primeiro pino aqui. Junto com o resistor de 10K. Estou dessa forma. Está montado aí. O Arduino na protoboard. Eu vou alimentar aqui. Para ver se vai estar funcionando. Colocar a bateria de 9V. Mas pode ser utilizada uma fonte. De 12V também. Tipo essa aqui. Pode colocar. Que funcionará também. Do mesmo forma. Vou estar colocando aqui. A alimentação. Aqui a bateria de 9V. Vamos ver aí se funciona. O base está tocando. E o LED também está se acendendo. Então o circuito é esse. Funcionando aí perfeitamente. Eu coloquei os dois transistores aqui. Porque. Quando o Arduino está mandando esse sinal aqui. Ele está ativando a base do transistor. Fazendo aí. A amplificação aí do sinal aí. Para estar ligando o buzz também. Aqui eu poderia. Colocar outra coisa. Um motor. Um relé. E iria funcionar aí. Da mesma forma. Então é isso que eu queria apresentar. Montar aí o Arduino na protoboard. Se você ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreva. Compartilhe o vídeo. Ative as notificações aí. Valeu. Um abraço aí. E aí Tchau. Tchau.